Vento de Maio Vento de Maio Vento de Maio Rainha de Raio Estrela cadente Chegou de repente Por fim da viagem Agora já não dá mais Pra voltar atrás Rainha de Maio Vento de Maio Chegou de repente Por fim da viagem Agora já não dá mais Sim, Senhor Isso eu escuto no rádio Do carro A nossa canção Sol, girassol E meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o tempo não para Nem vai esperar Vento de Maio E nosina dos raios Dos raios Dos raios Quanto pique Estrela Cadente Até nunca mais Não te maltrate, nem tente voltar Porque não tem mais vez Nem lembro teu nome, nem sei Estrela qualquer lá no fundo do mar Vento de maio, rainha dos raios De sol Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de maio, rainha dos raios Apenas para chover no meu pequenino Assim meu sapato, de um joelho dela Apenas pra não parar, nem voltar atrás Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais, não dá mais Tchau 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 Amém. Amém. Amém.